Música O Fatomaringá.com hoje em Sarandí, porque acontece a mostra de cinema pintando as estrelas. Hoje aqui no ginásio Tancredo Neves. Eu estou em companhia do prefeito da cidade de Sarandí, Walter Volpato, e do vice-prefeito Garbujo. Uma iniciativa bastante interessante para a cidade e mostrar que a cidade também se preocupa com a cultura, né prefeito? Exatamente. Planejamos que hoje, dia 28 e amanhã, dia 29, nós iríamos ter cinema na praça, no bairro. Estava tudo organizado aqui ao lado do ginásio Tancredo Neves, mas Deus mandou a chuva, a gente agradece do mesmo jeito, mas não vai ficar sem o cinema não. Vamos fazer dentro do ginásio, está tudo preparado e dentro de poucos minutos a gente vai estar ali assistindo esse filme aqui dentro do ginásio Tancredo Neves. Garbujo, é muito legal, né? Olha só, devagarzinho a população está chegando, né? Esse é o legal, fazer cultura para a população e a população participar. Sim, a nossa população, ela gosta. Todo evento cultural, ela comparece, aos poucos vai chegando. E para aqueles que, de repente, não conseguiram vir hoje, amanhã tem novamente, né? Amanhã é um filme do Homem-Aranha, então é mais uma oportunidade de vocês estarem vindo aqui no ginásio esporte Tancredo Neves. E é tudo de graça, né? Tudo de graça, até a pipoca. Que legal, você não fique de fora. Amanhã tem novamente a mostra pintando as estrelas. Olha só, o menino já veio falar com o prefeito aqui. Você vai assistir o filme hoje? Vou. Você veio falar com o prefeito aqui? É, sim. Que legal, né? Prefeito, convida a população a participar dessa festa popular aqui. Então, amanhã, no sábado, tem novamente. A gente convida toda a população, com chuva ou sem chuva, amanhã nós vamos fazer dentro do ginásio novamente. Eu estou com o secretário de Cultura, professor Cláudio. Que legal ver a população participando dessa iniciativa, né? Exatamente. Primeiramente, agradecer o espaço que vocês sempre dão para o município de Sarandi, para a divulgação dos eventos do nosso município. A gente é muito grato por essa divulgação. E exatamente, uma noite aí chuvosa, aconteceria a mostra ali, aqui ao lado, no estacionamento do ginásio, mas por conta da chuva, a gente está abrigando aqui o evento dentro do ginásio. E ficou bonito, ficou maravilhoso. Ainda dá tempo da comunidade estar chegando aí. Lembrando que amanhã nós temos outra sessão. Hoje a gente, a exibição do filme é Chorar de Rir, um filme nacional maravilhoso. Amanhã o filme é Homem-Aranha, sem volta para casa. Então a comunidade pode vir, prestigiar, porque vai ser muito bem acolhida. Então, e esse trabalho acontece com a realização da Casa do Verbo, né? É uma parceria da Prefeitura com uma entidade cultural, né? É legal e importante para o município isso. É, nós somos suspeitos em falar da Casa do Verbo, porque eles são sempre parceiros de Sarandi. Já tiveram aqui com o evento, com a escola de circo, né? Na pessoa ali do Chico, uma pessoa maravilhosa, um profissional fantástico. E mais uma parceria com o município de Sarandi. Então, toda a realização da Casa do Verbo com o apoio da Prefeitura. Parceria que dá certo. E a Prefeitura está aberta a outras parcerias culturais. Exatamente, né? Nós temos os espaços, nossa comunidade carece de eventos culturais. Então, qualquer parceria com a Prefeitura, com o município de Sarandi, que venha beneficiar a nossa comunidade, é bem-vinda. Legenda Adriana Zanotto